Tem um perigo a mais rondando as estradas brasileiras. E é um efeito colateral da proibição do uso de anfetaminas pelos caminhoneiros. Muitos passaram a consumir outras drogas para não pegar no sono. O desabafo é da mulher de um caminhoneiro que usa drogas para espantar o sono. Eu fui de São Paulo a Fortaleza. Fortaleza, Natal. Natal, Salvador. Salvador, São Paulo. São Paulo, Santa Catarina. Isso deu perto de uns 15 dias sem dormir. Um velho conhecido dos caminhoneiros que dirigem dias a fio é o Rebite. Você já ouviu falar, né? É o apelido de remédios à base de anfetaminas que deixam a pessoa mais ligada. Mas depois que a Anvisa proibiu essas drogas, muitos motoristas apelaram para o mercado negro. E pior, alguns começaram a usar outras drogas para não dormir ao volante. Uma que eu conheço faz risco de cocaína no documento do caminhão. Tem muito motorista na pedra hoje. Este caminhoneiro que já usou crack fala dos efeitos. E olha, são assustadores. Quando se fumou, dali a um minuto, dois, tu tem mais aquela visão que vai nem pessoas te pegar. Nessa visão, você liga o caminhão e tu sai a mil. Tu perde e dá noção de tempo e de espaço. Começo eu usava assim para poder virar a noite. Depois me vestiei, vi a cocaína, usei crack também, Rebite, todos eles juntos para dirigir. Nós registramos vários acidentes com o caminhão tombando sozinho, saída de pista. Acidentes que não há uma razão lógica para ocorrer. Na BR-101, encontramos frentistas, ajudantes de caminhoneiros e outras pessoas vendendo os mais diferentes tipos de drogas. Procurando o negócio para manter nós acordados até Porto Alegre. Vocês têm alguma coisa aí? Tem que ter. Muitos caminhoneiros tentam justificar o uso das drogas. Eles dizem que as empresas fazem muita pressão. Eu faço o dia carregando, chega a noite o dono da empresa que chega e entrega a noite e diz, ó, de manhã cedo tem que estar no entregue. Eu acho que o motorista que se vê atingido por isso deveria denunciar. E ele não faz. E se ele participa, ele passa a ser convivente. Esse é um problema que atinge todo mundo que usa as estradas desse país. E o risco, gente, não é pequeno. É só fazer a conta. Estão andando de carro? Pois olha, de cada três caminhoneiros que passam por você, um deles pode estar drogado. Esta foi a conclusão de uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul durante cinco anos, com 207 motoristas. Nós testamos amostras de urina. Encontramos percentuais muito elevados, cerca de 30% dos motoristas utilizando principalmente cocaína. Este caminhoneiro admite. Ele sabe que bota a vida de outras pessoas em risco. Você tem noção. Só que é uma coisa que te domina mais forte, né? Eu já vi colegas vendo na minha frente, diria que nós usamos juntos, e aí tomou o caminhão. Morreu? Morreu.